Oi, meus amores! E vamos lá pra mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje tem dica de verão, dica pra você arrasar aí na praia, na piscina. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de dar aquele joinha, não esquece de comentar, de participar. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Arroba eu, Tati Crespo, lá no Instagram. Combinado? Então, a dica de hoje pro verão, agora verão, calor, sol, praia, biquíni. Eu vou ensinar uma dica pra vocês. Dica de blogueirinha. Sabe aquele biquíni curtina que você tem aí na sua casa? Então, existem várias formas de amarração pra você usar o biquíni de forma diferente, né? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês três formas. Eu não sei se tem três formas. Bom, vou ensinar pra vocês várias formas de amarração do biquíni curtininha. A primeira forma que eu descobri de amarrar é assim. Então, o biquíni tá assim, eu venho aqui, vou cruzar e vou amarrar aqui no meu pescoço. Ok, que você vai precisar de uma ajuda? Às vezes sim, às vezes não. Então, vou amarrar aqui atrás, no meu pescoço. Então, cruzei, amarrei no meu pescoço. E aí, venho e amarro aqui atrás. Daí a gente vai ajustando. Ó, daí a gente vai puxando e vai ajustando certinho no seu peito, ó. E vai ficar cruzada aqui em cima. Gente, olha só! Spine! Gente, eu acho bem legal pra quem tem peito tão, fica bem chique também, ó. Mas eu nem tenho tanto peito, mas ficou bom. Ó, deixa eu virar as minhas costas. Daí você pode esconder, eu viu, né? Mas, ó, já é uma forma de frente de você usar. Então, vamos lá pra mais uma forma. Ó, pequenininha assim. Vamos só virar ele. Aí eu vou amarrar aqui atrás. Cruzo aqui, ó. Primo com essa parte aqui. E amarro aqui. Olha só. Ó, eu achei super legal que essa é uma forma que, de repente, eu acho que, tipo, vira um pop, né? Ó, dá até pra você colocar um short, colocar uma saia, Uma, fica pra sair à noite na praia, né? Ou, às vezes, tem uma festa na piscina, né? Achei bem legal. E aí, gostou dessa opção? Comenta aqui também. Mais uma opção. Olha que legal essa aqui. Nós vamos colocar... Ó, você tá vendo, tá aqui, né? Nós vamos colocar aqui atrás do pescoço. Então, nós vamos amarrar aqui na frente. Eu já vou utilizar aqui, ó. Vou cruzar aqui. Essas foram as opções pra vocês arrasarem aí na piscininha, na praia. Achei muito legal essas opções. Ó, estou aqui adorando. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de dar aquele like, de comentar aqui. Se gostou, se não gostou, você usaria, não usaria? Então, compartilha aí comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho